Estamos aqui na obra na colônia em Itaipava É, estamos aí fazendo estacionamento, né? A região está aqui em obra Esse é o terreno que nós compramos Está aqui o comandante Marius É o homem responsável aí pelas obras todas Trabalha bem, vocês estão vendo que ele trabalha bem E hoje a gente vai demolir esse muro aqui, ó Daqui a pouco, pessoal Esse muro aqui, ó Ele está no chão, ó Você acha que eu estou fraco, né? Ó, aí, ó Então vamos ver o que eu estou vendo aí, ó Ó, ó, ó Calma Daqui a pouco a gente vai mostrar Como é que vai ficar, tá bom, pessoal? Aguarde Dia 21 Onde está em Itaipava As obras não param É isso aí, pessoal Depois a gente vai passar aqui o piso Tá vendo? Vamos bater a laje Bem, estamos aqui hoje A gente de ir, vamos lá Pra ir pra lá A gente bater aqui E preparar aí Para o estacionamento Ficar show de bola Então, todos vocês Nossos associados Vamos poder guardar o carro Aqui em seguranças Ok, pessoal? Então a gente vai mostrar pra vocês Como é que vai ficar O sindicato não para Daqui a pouco eu estou descendo Para o Belo Horizonte Porque as negociações Não está fácil A vida é assim, né? É assim que a banda toca Caralho aqui, Naldó Daqui a pouco vamos abrir mais ali Abrir esse espaço todo Para que o Tava possa se encontrar Aqui nesse canal Ok, pessoal? É isso aí, ó Aqui A banda toca é experiente É É Que a marreta conta, hein? Né? E se não negociar Ó Ó Patrão, firma o corpo, tá? Uma história de coragem De quem ama a nossa gente Quem conhece, sabe, sente Com a nossa união Se entrave MG Se levanta Tanto luta E não se cansa Já estava escrito Esse é o seu destino Estamos aqui Na colônia de Taipá Fizendo a construção Do nosso estacionamento E vou mostrar pra vocês Depois que nós adquirimos Muitas coisas já evoluiu Então a gente está cobrando O número aqui Onde é que os carros Entrar pela portão da garagem E vai ter Esse acesso aqui Ok, pessoal? Aqui é pra vocês verem Né? Aqui Nós vamos ter três garagens Vamos fazer a escada No ponto ali Que vai dar acesso Ao segundo andar Onde nós vamos construir Uma área gourmet Já construímos aqui Aí, ó A carteira de esse é bom mesmo Esse é o Reginaldo Regis Lá em nossas mãos Isso é o que vai deixar Ou menos O que nós vamos construir É o que vai deixar O que vai deixar O que vai deixar O que vai deixar